Música Bom dia, tudo bom? Eu fui chamado pela presidenta para participar da reunião de coordenação no sentido de trazer informes sobre os eventos de Santa Catarina, sobretudo a partir de sexta-feira. E fizemos, portanto, esse relato para os membros do Conselho Político, falando das providências que foram tomadas pelo governo federal em articulação e em parceria com o governo do estado de Santa Catarina e também com as defesas civis dos municípios atingidos. Como todos acompanharam, foi um evento de grandes proporções onde nós tivemos quase um milhão de pessoas afetadas, milhares de pessoas desabrigadas ou desalojadas, mas o dado muito positivo que nós gostaríamos de destacar é que o sistema de alerta funcionou e mais do que isso funcionou as ações de prevenção levadas a cabo por parte da defesa civil estadual e pelas defesas civis municipais, no sentido de solicitar a saída dos locais de risco e passado o pico maior da cheia, da inundação, a gente constata um baixo número de óbitos, sobretudo se comparado com outros eventos que ocorreram no estado de Santa Catarina. Portanto, esse é o dado positivo. Outro dado positivo é que a previsão meteorológica para os próximos dias também é muito favorável, o que vai facilitar os trabalhos de desobstrução, sobretudo das estradas, para permitir uma melhor assistência à população afetada. A nossa preocupação agora é com o envio de medicamentos. A presidenta determinou, e o ministro Padilha está remetendo hoje para Santa Catarina um milhão, mil e quinhentos quilos, uma tonelada e meia de medicamentos, amanhã mais uma tonelada e meia, são três mil quilos de medicamentos que vão serem distribuídos para os municípios e para a Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina. O senhor sabe que tipo de medicamento são esses? São os medicamentos próprios, são esses medicamentos próprios para essas ocasiões de inundação, primeiros socorros, vacinas, medicamentos para mitigar e evitar qualquer tipo de desdobramento de doenças que normalmente surgem após cheias ou após inundações. Portanto, é todo o trabalho de prevenção para que a gente possa continuar tendo resultados positivos e satisfatórios após esse evento. O senhor também falou em liberação de recursos que o Banco do Brasil e outras entidades irão agilizar. Sim, sim. Já na semana passada, nós empenhamos e estamos hoje liberando 30 milhões de reais para o Estado de Santa Catarina que são voltados para as ações de recuperação. Essas ações se referem a episódios anteriores ao episódio de quinta e sexta-feira passada. O governo do Estado, junto com as prefeituras, estão fazendo os levantamentos e oportunamente vão apresentar novas demandas para as ações de recuperação. Eu mesmo estarei lá em Santa Catarina amanhã e amanhã nós vamos fazer uma liberação adicional de 13 milhões de reais, 13 milhões de reais, sendo que 3 milhões para o governo do Estado e 10 milhões para 19 municípios. São os 19 municípios considerados pelas informações do Estado e da nossa Secretaria Nacional de Defesa Civil como os mais duramente afetados. Esses recursos são voltados para a compra de medicamentos, alimentos, aluguel social, compra de combustível e por uma decisão da Presidenta da República. Como todos vocês sabem, o cartão da Defesa Civil está em fase de teste num piloto com 25 municípios brasileiros e com 5 estados do Brasil. A Presidenta ligou para o Presidente do Banco do Brasil e solicitou o empenho do Banco do Brasil para que esses recursos agora, esses 13 milhões, já sejam repassados sobre a sistemática do cartão. E agora há pouco, o Presidente do Banco do Brasil me garantia de que os cartões estarão sendo expedidos amanhã, quando dá minha visita, o que é, portanto, algo que nós também gostaríamos de destacar. não vão fazer para que acessem os cartões? Eles estão em uma situação complicada por causa das enchentes. Isso vai ser uma coisa fácil, prática, para as pessoas com a gente? Não, o cartão não são para as pessoas. O cartão é para o ordenador de despesa do Estado ou do município, para poder sacar, conferindo transparência na aplicação dos recursos. Então, agora o Estado e os municípios estão indicando quem serão os ordenadores de despesa. E esse cartão será entregue amanhã. E na medida que o cartão for sendo utilizado, o gasto aparece no portal da transparência. O que é que ele está comprando? Se está comprando lona, se está comprando medicamento, combustível. É um cartão para o gestor público? É um cartão para o ordenador de despesa. Isso é para evitar aqueles erros que aconteceram? Isso é para... Isso é para... Correto. Isso é para assegurar a boa aplicação dos recursos públicos. Na realidade... Cada município vai definir o seu ordenador. Pode ser o secretário de finanças, pode ser... É um município. É um, claro. Nós fizemos uma reunião, eu acho que seria interessante, depois a gente pode estar à disposição dos senhores para poder entregar uma cartilhazinha, como é que o cartão é utilizado, é aplicado. Nós fizemos, quando do lançamento do cartão, lá no auditório do Banco do Brasil, nós fizemos essas informações e essas explicações. Tem FGTS, ministro, também? Liberação para essas pessoas? Sim, todas as medidas no sentido de ampliar a proteção social. Não, quem define é o Ministério da Previdência. Esses valores já estão pré-determinados. Ministro, esse dinheiro aqui, medida provisória e dois, ele está sendo daquele fundo de catástrofe ou é grana? Não, não. É da última medida provisória. É da última? Da última medida provisória que nós temos ainda recursos disponíveis e nós estamos empenhando e fazendo as liberações. E a liberação da FGTS? Também, aí com os relatórios que serão emitidos pela Defesa Civil, hoje mesmo vai ser encaminhado ao ministro Garibaldi para que naqueles municípios atingidos se possa providenciar a liberação desses recursos. A nossa ida também à Santa Catarina, por orientação da presidenta Dilma, é no sentido do governo federal ampliar o seu apoio nessas ações agora de normalização. Nós estamos acreditando que essa semana vai ser iniciado um forte trabalho de recuperação do cenário destruído, iniciando pelas estradas. Ministro, hoje esses cartões estão em 25 municípios? 25 municípios. Em algum estado específico ou estão distribuídos? Estão distribuídos, são cinco municípios por cada estado. Posso falar de Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina também e Rio de Janeiro. E agora eles vão ser ampliados para quantos municípios? Não, e agora para esse evento. A presidenta conseguiu o empenho do Banco do Brasil para que nesse evento, porque na realidade, até novembro com o cartão validado, nós vamos passar a atuar com os recursos voltados para assistência à população. Como vocês bem sabem, a Defesa Civil trabalha com três, digamos assim, rubricas de recursos. Assistência à população, que é para essas despesas emergenciais, de abrigamento, mantimento, aluguel social, combustível. Trabalha com a rubrica de reconstrução, que é reconstruir prédios públicos, estradas, pontes, bueiros. E a rubrica da prevenção. São obras que você realiza para mitigar os efeitos dos eventos extremos. Esses 10 milhões que vão para os 19 municípios, eles serão gastos já a partir desse... De amanhã. Mas do cartão, com uso do cartão. Com uso do cartão. Com uso do cartão. Com uso do cartão. Com uso do cartão, cada um vai receber um cartão, é isso? Cada, é, cada... Com uso do cartão, é isso? Com valores diferentes. Os municípios que vão receber mais, recebem um milhão e meio, os que vão receber menos, recebem 100 mil reais. Mas esse empenho que a presidente pediu em relação ao Banco do Brasil, em relação à criação desse cartão, da conta, é isso? Não, ele já está criado. Não, os que acompanham os trabalhos lá da Defesa Civil sabem que a ideia do cartão surgiu quando do Seminário Internacional, em abril, quando nós anunciamos, o cartão teve que ser trabalhado. É todo um trabalho de tecnologia de informação, o envelhecimento da CGU, que também foi um parceiro nosso na idealização desse produto. E agora, no final de agosto, a gente conseguiu, então, chegar ao piloto do cartão e ele está agora já em fase de uso, em fase de teste. E na reunião, hoje, a presidenta deu a sugestão do Banco do Brasil já atender aos municípios atingidos neste episódio de Santa Catarina, atender já com o instrumento do cartão, no sentido de confiar de que isso é a melhor decisão para a melhor aplicação dos recursos que estarão sendo transferidos. Ela certamente é uma boa ferramenta para segurar a boa aplicação dos recursos da Defesa Civil. A gente tem uma estatística que mostra que os recursos voltados para assistência à população, eles ficam em torno de 30% a 35% dos investimentos que são feitos em Defesa Civil. Então, a gente está dando um passo muito positivo no sentido de ampliar a eficiência e a eficácia da utilização desses recursos. E qual é o papel do Banco do Brasil? Desculpa. Ele é o nosso banco, ele é quem desenvolveu a tecnologia. Mas ele vai desenvolver tecnologia, oferecer o cartão? É um cartão de crédito como outro qualquer. E todos esses outros municípios em si já são atendidos pelo Banco do Brasil? Com certeza. O Banco do Brasil está presente em todos os municípios, na realidade é um cartão de crédito que você utiliza nas lojas credenciadas da bandeira do Banco do Brasil. Só para lembrar, essa última MP era de quatro? É 450 milhões. Então, só confirmando, são 19 cartões que vão ser distribuídos para as autoridades. E mais o cartão de Santa Catarina, que já tem o cartão e agora vai receber umas 3 milhões. Ministro, aí varia de 100 mil a 1 milhão e meio. Para os municípios. Mas a gente pode liberar esses números depois para cada município, a relação dos 19 municípios e o valor de cada município. O dinheiro que foi empenhado vai ser liberado hoje, 30 milhões. Amanhã vai ser empenhado mais 3 ou liberado? Vai ser liberado. Quando a gente entrega o cartão, já fica com o crédito liberado. 43 milhões ao fundo? É, 43 milhões. Inicialmente, essa é a carta. E para onde o senhor vai lá amanhã? A agenda está sendo definida pelo governador Raimundo Colombo. A gente deve se reunir inicialmente com o secretário de Defesa Civil do Estado para fazer um balanço das providências. E acho que certamente também visitar algumas áreas atingidas. A presidente manifestou interesse em ir ao Estado? Já designou logo de cara para que o senhor... Não me pediu para ir justamente para que a gente possa fazer essa avaliação. O senhor vai com quem? Ah, eu vou com o pessoal da Defesa Civil. Obrigada, gente. Tá bom? Obrigado. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado.